MÚSICA 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 Aquele que tem caixinha no coração. Passou. É que vamos, é que vamos, é que vamos, é que vamos, é que vamos. 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 É que vamos, é que vamos, é que vamos. 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 É que vamos. É que vamos, é que vamos. É que vamos. É que vamos. É que vamos, é que vamos. É que vamos, é que vamos, é que vamos. É que vamos, é que vamos. É que vamos, é que vamos, é que vamos. É que vamos, é que vamos. É que vamos. É que vamos.